Onde vocês estão? Vou nascer já lá na Cevo, galera. Ih, nasci de 12, velho. Que merda. Como eles vão vir por aqui? Vou pegar só a letra C aqui, né? Pronto, já. Agora eu vou me dar no pé. O bicho também está de 12 aqui e um de chau chato no nosso time, ó. Cuidado! Lá vai a granada! Toma, viagem! Estamos perdendo o objetivo Charney. Não dava aqui, não. De 12 aqui nessa distância. Mas matei um ainda, né? Bora, meu filho. Bora trocar de arma, né? Vou para a minha arminha normal. Vou ser humilde, né? Vou botar para a minha arminha normal. Nascer aí com vocês, né? Tem um sniper lá em cima, ó, galera. Tem um sniper lá naqueles negocinhos. Perdemos o objetivo Charney. Ele matou for a porra de um tanque, velho. Ah, tanque é foda, velho. Tanque é roubo. Para fazer o quê? Está no jogo é para usar, né? Eita, pensava que era o blindado, velho. Morri de graça. Eita, vou ter que nascer na C aqui, na B. Vou vim por trás. Pela frente está foda, velho. A frente aí está com muita vantagem para ele. Moral mesmo. Ela da puta, velho. O cara nasce na B está mais seguro porra nenhuma, velho. Tem desgaste assaltando nessas duas letras, velho. Espera aí, miserável. Vou nascer de novo. Pegou pela costa, velho. Miserável. Toda vez tem um tanque, miséria, que atrapalha, velho. A minha jogada, velho. Não gosto quando vem a miséria de um tanque, velho. De novo, miséria. Onde eu estou aqui, velho? Tomamos o objetivo, Charlie. Perdemos o objetivo bravo. Ah, mentira, velho. O que eu perdi para esse bicho de Hellsinger, velho. Mentira. Com essa arminha dele, velho. Rapaz, se eu estou morrendo nesse jogo, vou ter que recuperar, hein. Ah, se estendido aí, braço. Fala da puta. Sabia que eu pegava você, que eu fiz um do caralho. Tomamos o objetivo eco. Tem um tanque de lá de fora, eu acho. Não vou ficar aqui não. Eu vou camperar lá naquele cantinho lá, velho. Esqueci a porta todinha, velho. Cuidado, tem um bicho aí, é deitado. Espera aí. Eu vou sair dali agora, eu saio. Matei um. Levei um. Linha três. Está cheio deles aí. Tem uns... Na faixa de uns dez. Não vai, granada. Atenção! Vai, macio! Hum, levei um comigo. Tá cheio, mas não está tanto. Começou a matar eles. Pode ir avançando, hein. Ih, estão sob o ataque. Tem um bocado na frente e eles estão cercados. Estão cercados. Estavam na frente e nas costas. Um, levei outro. Caralho, velho. A minha mira está ficando travada, Elton. Doideira do caramba. Está seguindo o boneco, homo. Oxi. Está travando por que a minha mira aí nos bonecos, hein? Não deixa nem eu controlar, tá ligado? Oxi. Já morri duas vezes aqui já. Puta que pariu. Fogo desgraçado desse sinalizador, velho. Ih, é mal... Não, caralho. Ih, vocês estão sob o ataque. Não morro, não, morro, não, morro, não, morro, não. Três segundos, três segundos. Ah, ah, ah. Não pode tudo vir por aqui. Espera esse gato passar aí. Cheguei aí, Elton. Lá na frente, Elton. Tomamos o objetivo braço. Pela da puta, velho. Não teve nem pra onde eu correr. Tem uns bichos que vêm com uma roupa diferente do caralho, hein? Perdemos o objetivo eco. Hum, minha granada matou de gás, velho. Minha moto não foi em vão, não. Tem um tanque aqui perto, hein, galera. Ah, mentira, velho. Que esse miséria não... Vi eu passando aqui, desgraçado. Eu odeio sniper, velho. Eu odeio sniper nessa desgraça, velho. Puta que pariu, velho. Eu vou é pelo lado. Eu vou... Pega de novo, velho. Toma, miséria. Descontei a morte, filho de rapariga. Tomamos o objetivo eco. Não, 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 não. Começou. Precura. Me ajudem. Vamos, vai. Estou negativo aqui eu tenho certeza Perdemos o objetivo Charlie Perdemos o objetivo bravo Perdemos o objetivo Vamos lá! ela da puta velho, eu não vi esse bicho chegando pelas copias pensando que era amigo velho, essa roupa parecida aqui só o caralho com a do Elton velho vai ter que arrodear demais Adoro quando eu mato no IPV Fazer frecha na puta que pariu essa viagem Estamos perdendo o objetivo Charlie Uma roda de arma Tomamos o objetivo Delta Perdemos o objetivo Charlie Perdemos o objetivo bravo Não acredito não velho Tomar no cu Estamos quase lá e nós temos vantagem Ele matou de novo e só mata pelas costas esse desgraçado velho Que pariu Vamos junto, vamos junto lá pra ver se dá mais certo Olha aí viu Deixa eu ficar dentro do tanque não Puta porra de tanque O cara aperta quadrado no Sky Vamos lá Vamos lá Já era Meu Deus do caralho Tem gente aqui alto, tem gente aqui Atrai Davi gente ali Tchau 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 Aqui tá tenso o Elton Aqui é um doutor Mas também se vir pra cá se ferra Cuidado aí, cuidado aí Cuidado aí, Elton, toma aí, toma aí Pronto Eu falei, tava um aí Cuidado, tem gente aí Tem gente bem por trás Lançando granada, atenção Tá foda aqui Mas viramos, estamos ganhando Perdemos o objetivo delta Não, não quiser tomá-lo Não, não quiser tomá-lo Toma, viado Cuzão 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 Você é um cuzão, seu boiola Tomou no cu na minha mão Cuzão Cuzão do caralho Eu sou um menino burro Acho que tem mais um por aqui Viciado Toma, cuzão Cuzão do caralho Você é um cuzão, seu buceta Você é um cuzão Cuzão do caralho Perdemos o objetivo eco Perdemos o objetivo Ataquem eles Toma, cuzão Cuzão A arma desse bicho é muito boa Essa barra, velho De invasão Mas voa aí de novo Aí tá muito bom, velho Nossa, sei lá Ele matou porque foi pela costa Tudo bem Que merda Caz Tá, vindo um bocado Vou, Rafa Pô, as ujinhas ficam só com uma perana Nada Isso vai ensinar a eles Tomamos o objetivo delta O objetivo é nosso Vocês fizeram um bom trabalho Precisamos capturar esse objetivo Lançando gramada Estamos perdendo o objetivo Charlie Tomamos o objetivo eco Caralho, velho Que tiro da miséria foi esse Que eu não sei Toma, viado Morri, mas matei você Nascer aí, nascer, velho Nascer aqui junto com meus colegas Matei um Matei um Matei bonito Tá bom Eu tô bem Eu e o Elto tá Arragaçando Ninguém olhou o Rafa Mas já já olho Caralho Mentira Mentira, velho Tem um aqui, galera Tem um aqui Com 30% de vida Tá recuperando, viado Pela da puta, velho Foi esse tanque Que me tirou Lambeu metade do meu life Vou nascer aí com vocês Recua, recua Pô, nascer aí com vocês Falta três segundos Morri mais Não sei se o Rafa se vingou Deixa eu ver aqui, né Mas matei o outro Que tava lá do outro lado Lá de cá tá limpo Lá de cá tá limpo Lá de cá Deixa eu ver aqui, né Vocês estão vindo por aqui Tem que ver todos os lados, né Perdendo o Objetivo Charly Ataquem, rapazes Pé Calendar 3 Té hata Tchart 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 Escutando o passado, hein? Ah, é amiga Ah, Rafa, dá sujo não, Rafa Tá limpo aqui Tá limpo aqui, galera As coxas estão limpas Tá limpo aqui Tá limpo aqui O bicho comeram a minha rebaba, velho Fica abaixado, Rafa Cai de sniper, Rafa Olha, olha um tiro de sniper, quase que pegado em mim Tem um sniper aonde... Ah, rapaz, onde tá a desgraça do sniper? Lá em cima, Elton, não passa aí nesse corredor não, Elton Tem um sniper lá em cima, camperando Eu vou nascer lá com... é o Diego, que tá mais tranquilo Não fica no corredor não, Rafa, não fica aí não, Rafa Aí tem um sniper aí Cadê o sniper que tá matando ali? Estamos perdendo o objetivo, Charlie Estão pegando a C, hein? Estão pegando a C, hein? Cuidado aí, Elton Cuidado aí, Elton Estão vindo aí, estão vindo aí Vai de frente não, que eles estão jogando naquele lança-míssel Temos o objetivo, Charlie Tem um tank aí, Rafa Cuidado Toma Ele já matou o Rafa, velho Matei outro aqui Pode vir outro, nem mais Cuidado, Elton Cuidado, Elton Cuidado Estamos pegando de volta, né? Fazer um pontinho aí com vocês, né? Tem que olhar a retaguarda, né? Porque se não... Tomamos o objetivo, Charlie Tomamos o objetivo, Charlie Não estamos melhor do que eles, Alex Tomamos o objetivo O objetivo dele Não estão pegando seu objetivo Abjetivo, Soldado Mas blur ein 겠ude Foi só lá, gente não é para esse fogo não acabar mais não é faz tempo que esse fogo tá aqui não apaga velho e perdemos o objetivo Charlie tomamos o objetivo ECO tá vindo aí tá vindo aí ó tá vindo aí ó Cuidado 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 E aí E aí Fala da puta velho como ele conseguiu tem outra aí nas costas galera ele vem pelas costas mas ele conseguiu subir ali só se tiver quebrado velho operando a cena B o caralho foi um médico que me matou e a mãe ganhando tá bom demais é pior que eu escutei ele vim tá legal o 24 barra 19 tá bom bom por demais e eu dei um pitu no bicho aqui velho e aí o Rafa tu não sei se tu joga melhor de médico ou de assalto de todo jeito tu se fode velho e pelo menos lá é como é que tu pode restaurar a tua vida né no assalto não eu não vou postar de novo né pela terceira vez seguida e é e com ver se dá para encontrar o Rafa aqui no mapa e dá nós treino de novo só dá nós treino jogo e da nós tem um eu postar aqui o caralho velho só dá nós três só nós três só nós três quem vai entrar mais um aqui o bicho tá bem chupando pica esse viado aqui eu o trio aqui do amor é o trio do amor eu elton e e rafa velho na moral mesmo a gente tá matando mais do que dengue e zika chikungunya porque todas as pragas que tiver aí a gente tá matando na moral pior que eu não posso nascer em ninguém velho a moral eu acho que meu dano aquele que eu tá tá eu acho que eu vou pegar esse barco aqui pra ir lá pra aí eu vou nascer lá na if em quer nem saber velho é a base deles tô nem aí tá vendo tomamos hoje morri aqui morri com morri atropelado velho tomamos o objetivo delta olha entrou um viado aqui ó matou o lugar o 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 rapaz que o cara conhece o mapa é outra coisa velho só eu fui a festa aqui velho limpei a área todinha vim por trás velho o o e o o o o e aí o o o Estou matando mais do que cães, na moral. Caralho, hoje como ele está ganhando, ah, 2x1 para mim. Ele deve estar me esperando, né? Me espera de novo. Aquele soldado foi atingido! Calma da puta, velho! Matou duas vezes, mas ele está empatado, 2x2. Tomamos o objetivo Foxtrot. Pode ficar aqui não, chama muito Sniper. Toma! Toma, viado! Cusão do caralho! Tem Sniper do lado de cá também, cusão! Tomamos o objetivo Eco! Caralho! Eu só estou encontrando essa miséria nesse canto, velho! Ai, tomando um curso, eu encontro ele ali! Diz tanto que essa miséria dessa arma aqui não peste ela de longe! Pega de pé, desgraçado! Pega de pé, desgraçado! Pega de pé, desgraçado! Pega de pé, desgraçado! Ah! eli! Vamos ver se não aconteceu! Marro! Sniper de pé! Doc. Tem um canto que dá pra subir por aí, Vicielto, tu tá ligado, né? Tem que ser subir por essa escada aí Ah, tem um sniper aqui, ó Toma, viado, matei Fiz de rapariga Perdemos o objetivo bravo Não deram nem pra... Deixa ele subir, provavelmente pra ter esperança que vai matar um Vou subir por aqui, ó Toma, viado Ué, só por aí, ó, dá pra subir, ó Tá vindo um por aqui Chega, rouba aí, rapaz Olha o bicho se queimando, velho, é engraçado demais Ah, aqui ninguém rouba não, velho Ah, aqui é o melhor campo pra se camperar aqui desse mapa Tô escutando passadas, velho, aqui perto Tá em cima, ó, acho que tá em cima, tá em cima Viada Tem alguém em cima aqui, galera Não sei se é inimigo, se é amigo Toma, matou demais Matei ele É bom demais o cara jogar de fone, viz Só escutei o bicho nas minhas costinhas, tic, 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 querendo matar de sniper, ó Vai matar na puta que pariu Esse bicho deve ter ficado muito puto, viu Pensando que ia arrastar todo mundo Ninguém rouba aqui não Tô vendo que ninguém rouba aqui Tô aqui, ó, tô aqui Por enquanto aqui tá limpa A tua costa tá limpa Quem tá atirando tu, hein? É sniper, só pode Só pode ter sniper Se alguém atirando, né? Ninguém aparece, né? Estamos perdendo o objetivo eco Mas tem uma armadilha médico, velho Eu acho que é daquelas armas premium, tá ligado? Oxe, com um tiro ela mata, velho Parece uma doze Não tá, ninguém quer invadir a letra E e F, não Vem pra cá, buceta A gente tá facinho Tomamos o objetivo bravo O objetivo é nosso Vamos mantê-lo assim Tá limpa aqui por enquanto, hein? Aí é foda, né? Que medo da miséria, velho Parece que aqui não tem saída não, ó Só tem entrada Ah, não, tem ali, ó Tem alguém ali perto do Rafa, hein? Tirar, lamber o life do life a todinho, hein, rapaz? Acho que... Tô escutando o carro aqui Tô escutando o carro aqui Vou botar umas minas aqui Porque caso ele queira dar uma de dor de passar, né? Pronto Dá uma de dor de passar aí nesse presente que eu deixei Eu vou botar pra lá, galera Ah, quem tá atirando em vocês, hein? Só escuta o pei, 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 pei Perdemos o objetivo alfa Ah, mas na E eu tô do outro lado Eu tô na F Eu vou arrudear aqui pra pegar eles lá Eu tô arrudeando aqui pela letra F Pra chegar na F Ah, tô vendo eles lá Matei Perdemos o objetivo eco Os objetivos foram perdidos Os inimigos se batiram eles Voltem! Voltem! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Hum, morri, mas matei, matei dois, hein? Tomamos o objetivo Echo. Eu morri caro de granada de gás, mas levei dois comigo. Tomamos o objetivo Delta. Toma, deixei uma granada pra eles. Estamos quase lá e nós temos a vantagem. Bicho que mataram aí. Bicho com essa granada de gás. É foda, velho. Tomamos o objetivo Alpha. Tem gente ainda na E, galera. Vamos lá, vamos lá. Perdemos o objetivo Bravo. Vamos lá. Toma, viado Pega essa eu, caralho, subseta Caralho, aqui é tropa de elite do diabo, velho Na moral Vinha com o meu life do Elton Ainda bem que eu tava aqui, né E Elton também me salvou na hora que tinha dois ali Eu acho que foi o Elton e o Rafa Eu joguei um... É assim É bom demais campear aqui, viz Pronto, aqui já tá limpo Vamos pegar aí na puta que pariu agora Ainda vou aguardar aqui pra ver que aparece algum otário Eu vou aguardar aqui pra matar Esquilex tá de foguinho, mano Tem as tuas costas, Elton Tem as tuas costas, Esquilex As tuas costas, Esquilex Lá em cima, lá em cima Toma, viado Eu vou rodear, vou lá pra aquele canto Eu vou rodear Eu vou rodear, galera Eu vou rodear Eu não beiro meu life todinho, velho Estamos perdendo o Objetivo Echo Tem um bicho de fogo deles Ah não, Esquilex, né? Ah não, Esquilex, né? Eu acho que era deles Não pega não, meu filho Vocês podem tentar Eu vou voltar pra E, hein? Estão pegando a porra da E Matei um aqui Perdemos o Objetivo Echo Sabe o que é que as vezes a gente pensa que Como esse bicho nos viu Não tem essa sensação Que acontece muitas vezes, né? Como esse bicho me viu, homi? É porque ele escuta A passada do cara correndo Que nem a gente Eu matei um agora Eu escutei ele vindo por trás Matei, matei Estou aqui Quase que lambia O life do Esquilex todinho Te matou, Esquilex? Morreu? Então te ama Estou pegando a letra F de novo, ó Letra E é nossa, né? Eu estou indo pra letra F de novo, hein? Caralho Tomamos o Objetivo Bravo Quem me matou Cuidado, cuidado aí Quem estiver aí perto das beias Quem me matou Foi uma porra de um sniper, velho Lá do outro lado Na montanha Vou ir pra uma porra de um sniper Vou sair daqui Vou sair daqui Vou lá Vou tentar recuperar a letra F lá Por aí nada, mano Tá doido E é pra pedir pra levar a bola Estamos perdendo o Objetivo Echo Há um encoraçado do inimigo a caminho O que é? Vamos lá. Estamos perdendo o Objetivo Eco. Um encoraçado do inimigo chegou. Olha aí, rapaz. Perdemos o Objetivo Eco. Estamos jogando bem pra caralho, hein? Pegamos. Volta lá pro meu canto. Tem gente aqui, galera. Subiram aqui, subiram aqui, subiram aqui. Fala da puta, velho. Me mataram aqui. Estão tudo aqui na letra F. Não acredito, velho. Como eu morri desse jeito, não. Ah, mas ainda levei. Fiquei zerado. Um a um. Cadê? Vamos ter que ir. Tem sniper lá na puta que pariu. Tô aqui do outro lado, galera. Por aqui tá limpo, hein? Tô aqui do outro lado. 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 O que é isso? É um pouco de atirar, mas atirar ninguém. Perdemos o Objetivo Alpha. Me mataram, ai, me mataram. O coração daí tá foda, a gente vai ganhar, de todo jeito a gente vai ganhar. Ficar camperando, né? Cuidado, ó, o barco tá logo aí, vc. Ninguém sobe pra cá, velho. Tá subindo um moto na Efe, tô indo pra lá. Por aí não dá não. Ah, ganhando. Eu nem tenho tempo pra soar. E aí, vamo de floresta? Montegrapa, vamo de Montegrapa? Aí sim. Hoje eu viciei, vamo. Também jogando bem pra caralho, não tenho nem condições. Fiquei um pouquinho em ponto demais, nem peguei bandeira nessa. Mas fiquei bom, 19 barra 9, tá bom por demais. Foi isso que eu fiquei? Deixa eu dar uma olhada. 13 barra 12, Skrillex. 19 barra 9, eu. Só o costume. Tá bom por demais. Letra B vc, Skrillex. Campeão era na letra B. Eita. Mostra lá o grupo de novo. Não sei nem quantas partidas já é seguida que eu fico positivo, velho. Você nem conta já. Perdi as contas.